salve pequenos criadores hoje eu vim aqui buscar a filhotinha que eu falei pra vocês uns dias atrás já peguei uma br estou aqui esperando pra vocês verem que não é fácil não é fácil por isso o nome pequeno criador em evolução todos os blu terreiro que eu comprei não foi aqui na minha cidade podia comprar aqui na minha cidade podia mas o que eu queria estava longe então daqui a pouco quando a cadelinha chegar quando eu tiver num lugar mais seguro com ela eu volto a gravar pra vocês explico toda a situação sobre ela e vai ter muitos vídeos e dicas dela aqui no canal vou estar divulgando também o dono do canil que é um cara muito gente boa e sobre o jack também quem está aqui pelo jack vai ter novos vídeos explicando tudo e mostrando a recuperação dele a Se inscreva no canal. Então pequenos criadores, essa aqui eu vou chamar de Aruna, Aruna, porque Aruna quer dizer esperança. Eu acho que não tem nome melhor para colocar em tudo que a gente passou aí nos últimos tempos. Vai ter muitas dicas dessa cadela aqui no canal, acompanha aí novos episódios, estou indo para casa, depois eu mostro para vocês, valeu? Agora é ajeitar a casinha dela e vou deixar agora no começo dentro de casa, sem preocupação. Dá uma limpeza aí, dá uma restauração do terreno. Parece pai e filha. Rapaziada, para quem está se perguntando aí, quem futuramente quiser adquirir, é do canil do Claudio, canil Vitorinos Bus, vou estar deixando aqui na descrição, no Instagram dele. E também qualquer coisa é só no meu Instagram e perguntar sobre o tempo que eu posso passar para vocês, beleza? Então essa é uma cadelinha que futuramente eu explico mais sobre a linhagem dela, ou até mesmo o Claudio vai mandar vídeo aqui para nós, explicando mais sobre o trabalho dele. Já solicitei, então agora tem que esperar. E é isso aí rapaziada, o verde limo aí das pedras da piscina vai ser limpado, tá? É porque essa manutenção tem que ser feita mensalmente e nessa pandemia não foi feito. Daí rapidamente a água da chuva pega no chão e fica esse limo aí, mas nada que vá prejudicar nada. A água é sempre limpinha, é só passar um jato aí e um impermeabilizante na pedra que fica tudo ok, beleza? Tem que ficar me explicando porque tem sempre gente chata para ficar falando besteira, em vez de prestar atenção nos cães, né? Agora eu peço que vocês acompanhem o canal porque vai ter muita dica de filhotinho, vai ter muita dica de ração para filhote, vai ter muita dica aí de transição de ração, qual é a melhor ração para o filhote, vacinas, desenvolvimento. E pequenos criadores, só um aviso rápido aí, continuem no canal, se inscrevam que a próxima análise de ração vai ser da Proplan Pup, que tem 29% de proteína e 18% de extratetério e também da Golden Seleção Natural para filhote e para adulto. Adulto vai ser na prática e filhote também, beleza? Seguimos firme e forte, valeu pelo apoio rapaziada e pela força de todos vocês nos últimos comentários, tamo junto, até a próxima.